Estamos de volta para falar de vacinação da covid e da influenza. No interior, na unidade de saúde de Amarelos, a vacinação contra a covid-19 acontece todas as sextas-feiras em crianças e em adultos. Na unidade de Rio Claro, acontece todas as terças-feiras pela manhã. Na unidade de Reta Grande, a aplicação do imunizante nos adultos é nas terças e nas quintas. Nas terças, somente para as crianças. Nas unidades de saúde de Guarapari, a vacinação de adultos acontece toda terça e quinta e toda terça nas crianças. No Centro Municipal de Saúde, o atendimento acontece toda quinta-feira. Anota aí, tá?